Fala pessoal, sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Hoje nós vamos falar de preço de combustível de novo. Não tem colher de chá aqui não! É um assunto que volta sempre e que não é nada surpreendente que volte, né? O combustível subiu muito ao longo de 2021 e continua subindo em 2022 e a tendência é que suba ainda mais com essa tensão na Ucrânia. Então, assim, é de se esperar que seja um assunto importante e é também de se esperar movimentação dos nossos políticos no sentido de construir políticas para tentar jogar contra esse movimento, né? E aí o que a gente viu ao longo das últimas semanas foi uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, que é a PEC 1 de 2022, de autoria do senador Carlos Fávoro, que já está em discussão no Senado. E a PEC, o desenho dela é muito ruim e ela pode ser contraproducente, no fim das contas, no sentido de segurar o preço de combustíveis. Eu vou explicar porquê, tá? A PEC, ela propõe que permitir que governos, tanto governo federal como governo estadual, reduzam impostos sobre combustível e sobre energia, entre outras coisas, tá? Tem mais coisa na PEC que a gente vai discutir daqui a pouco, tá? Porque ela tem um potencial de ter um impacto fiscal enorme, tá? Mas eu acho que o principal pra gente prestar atenção na PEC é que ela desliga a regra fiscal, tá? Ela desliga parte da lei de responsabilidade fiscal nesse caso, tá? O que a lei de responsabilidade fiscal diz? Se você vai abrir mão de imposto, fazer uma renúncia fiscal, você tem que fazer uma compensação tributária, tá? Eu vou ter que reduzir imposto sobre gasolina, sobre combustível, sobre energia. Eu tenho que indicar de onde que vem esse recurso, tá? Ou qual outro imposto eu vou ter que subir pra compensar isso. E na PEC, a ideia da PEC é que não precisa ter compensação nesse caso, tá? Então tá meio que abrindo a porta pra relaxar regras fiscais. Uma continuação que a gente viu do que aconteceu ali ao longo de 2021, com a PEC dos precatórios, o relaxamento do teto dos gastos, aqui vai no sentido de relaxar a lei de responsabilidade fiscal, tá? Que é um aspecto problemático, ele pode jogar contra esse objetivo de você diminuir ou segurar pelo menos o aumento do preço do petróleo. Então vamos lá, diminui o imposto sobre combustíveis, o que ele faz? No fim das contas, parte disso vai cair, dessa redução vai cair lá na bomba. Então, pro consumidor final, você tende a ter preços mais baixos, né? Com a redução de imposto, tá? Só que essa falta de compensação que vem desse relaxamento da lei de responsabilidade fiscal, ela faz com que os investidores internacionais passam a ver com mais reserva o Brasil, tá? Em particular, quem tá financiando o governo. Então isso aí tende a fazer com que menos dinheiro entre no país, menos dinheiro externo entre no país, ou até saia, na verdade. Com isso você aumenta a demanda de dólares, ou cai a oferta, desculpa, vou falar de novo. Com isso você diminui a oferta de dólares no país, e isso faz com que o preço do dólar suba. E o preço do dólar subindo, ele faz com que o petróleo fique mais caro, no fim das contas, né? Porque o petróleo é um produto que é ligado no mercado internacional, é uma commodity, tá? Então, se o preço do petróleo, por exemplo, fica parado em dólar, mas o preço do dólar sobe, no fim das contas, isso contribui pra subir o preço do combustível, tá? Então, meio que joga contra um dos objetivos da PEC, que é segurar o aumento do preço do petróleo e até diminuir, tá? Então, o que no fim das contas poderia até ajudar a controlar a inflação, né? É um jeito meio esquisito de você controlar a inflação, mas até poderia ajudar a diminuir um pouco a inflação, porque o petróleo, os combustíveis, além de ser um item importante nos índices de inflação, eles também afetam a produção de outros itens, tá? Então, poderia segurar, mas o aumento no preço do dólar vai justamente contra isso, tá? Então, pelo menos parte do efeito inicial, ele tenderia a ser compensado ali, a gente não sabe, no fim das contas, o efeito líquido, né? Mas joga contra a proposta, tá? A situação fiscal do país, ela deu uma melhorada atualmente, com a melhora na arrecadação de imposto, tá? Até o governo conseguiu controlar um pouco dos seus gastos, mas o problema aqui é a sinalização futura desse relaxamento nas regras fiscais que estavam acontecendo, tá? A gente já viu isso no relaxamento do teto dos gastos, a gente está vendo uma continuação disso agora com o relaxamento da regra de responsabilidade fiscal, tá? Então, qual que é a mensagem que os nossos políticos estão mandando? É o seguinte, eu vou resolver um problema temporário aqui, tá? Que é o aumento do preço do petróleo, mas jogando custo para gerações futuras, tá? Aliás, tem mais um custo que está sendo jogado para gerações futuras, que é você incentivar o consumo de combustíveis fósseis, tá? Que também é ruim para o meio ambiente, gera externalidade, é ruim para o meio ambiente, e contribui para aumentar os custos futuros. Então, você está jogando ainda mais custos para gerações futuras, tá? A lei de responsabilidade fiscal, a ideia dela é você não permitir que o governo faça isso e garantir uma estabilidade para a dívida de longo prazo, as regras fiscais em geral, e o que está acontecendo agora é um relaxamento disso, tá? E o que pode acontecer no fim das contas é justamente o contrário, não justamente o contrário, mas um efeito que pode no fim diminuir o que está se buscando aqui, que é diminuir o preço do petróleo via queda de imposto. O eventual aumento do risco país e um eventual aumento no preço do dólar pode jogar justamente contra isso. Além disso, você tem o potencial de bomba fiscal no futuro, como eu estava dizendo aqui, que assim, não é só o relaxamento nesse caso, é você abrir a porta para que no futuro você relaxe ainda mais, tá? E além disso, não é só essa diminuição de imposto no preço de combustíveis e energia, está vindo mais coisa aí com uma proposta, aumento de repasse para estados e municípios para ações de mobilidade urbana, que é uma coisa que tem um objetivo super nobre, tá? Mas você vai aumentar a carga fiscal no fim das contas sem essa compensação necessária em termos de imposto, e além disso, aumentar também o auxílio gás e subsídios para caminhoneiros, tá? Então, no fim das contas, e aí na tramitação do Congresso, o negócio pode ainda aumentar, tá? Então, no fim das contas, assim, a conta pode chegar e chegar pesada agora nesse ano, o que pode tornar o perfil da nossa dívida ainda mais arriscado e contribuir para subir juros, tá? Para o dólar aumentar, e isso acaba jogando justamente contra o que está se propondo, tá? Que diminuir o preço de combustíveis no fim das contas. E aí também pode ajudar a dar mais fôlego ainda para a inflação, né? Porque aumento do dólar faz com que preço de produtos importados aumente e preço de produtos que têm contato com o mercado internacional. E além de, no fim das contas, prejudica a própria credibilidade de longo prazo da política monetária do Banco Central e até a estabilidade de preços, tá? Então, o que está vindo por aí, com esse processo que já vem acontecendo desde o ano passado, e é um olhar muito de curto prazo para tentar, tipo, objetivos bem eleitoreiros mesmo, é, assim, é um problema muito grande que vai se gerar para o futuro e que pode ter efeitos aí não intencionais, que pode prejudicar justamente um dos objetivos da PEC, que é segurar o preço do petróleo e segurar a inflação, tá? Então, é uma coisa para a gente ficar de olho, a PEC ainda está em discussão, é a gente ficar de olho e ver como é que o Congresso vai se posicionar com relação a isso, né? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A gente volta a conversar mais na semana que vem. Dá uma olhada no nosso canal, tem bastante conteúdo lá. O endereço é www.porque.com.br. A gente também está nas redes sociais, a gente está aqui no... Esqueci. A gente está aqui no YouTube, no Facebook, no Twitter e no Instagram. É isso aí, até semana que vem. Um abraço.